Os antepassados chegaram aqui em 1888. E que histórias você sabe daquela época? Esta moradia aqui é a quarta que eles fizeram. Porque quando vieram, não tinha estrada, não tinha nada, né? Então, subiram na beira do rio, construíram uma casa ali. Depois, então, foram mais para cima, onde tem uma vertente de água, ainda hoje tem. Aí, construíram a casa em cima da vertente. Aí, depois, então, quando fizeram a estrada, que passou a estrada lá para o outro lado de lá. Era uma estrada assim, colonial, né? Que passava. E aí, então, transferiram a casa de lá para vir ali perto de onde passava a estrada. E aí, construíram aquele baita casarão grande lá, de três andares. Que foi quando que depois passou a ferrovia, nós tivemos que tirar. Porque passava num canto da casa, né? E aí, os homens lá deram a companhia de homens para que eles fossem tirar de lá e passar para cá, né? Aí, nós resolvemos construir de material. Essa casa aqui foi no ano de... deixa eu ver... 54. E aqui que nasceu a sua família? Sim, sim, sim. E você constituiu a sua família? Vim a minha família, que nasceram aqui. Quantos filhos você tem? O Ayrton e o Ayrton e o Daniel e a Roberta, que é a menina. Queria que você me contasse como é que foi essa experiência de passar aqui um batalhão cavocando, fazendo muito barulho para construir a ferrovia na sua casa. Foi uma coisa muito interessante, muito importante para nós, né? E aí, foram e viram ali e vieram e começaram aqui, nesse corte aqui, no dia 4 de novembro de 1949. Começaram ali, Apicom. Apicom, né? E com carrinho de mão e iam fazendo o corte, abrindo o corte ali na estrada. Parece que aqui era um trecho um pouco mais complicado de você estar falando. Aqui foi um trecho muito complicado. Acho que foi o mais complicado de toda ferrovia. Porque teve quatro companhias que pegou aqui. O último trecho que foi aqui, que terminaram aqui no ano 1975. Tinha começado em 49 e terminaram em 75. Eu estava vendo umas fotos que você estava me mostrando. Parece que durante esses 30 anos ali, muita gente passou pela sua propriedade, foram feitas amizades. Até nós demos aqui no forão, dormitório para eles dormirem, né? No fim, né? No último tempo que eles vieram ali. Ela teve uma inauguração tão grandiosa quanto foi a sua obra. No dia da inauguração, estavam presentes, para nós termos uma ideia, o general militar, então presidente do Brasil, o Geisel. O Geisel estava junto com boa parte dos seus ministros. Estava presente o Simval Guazelli, que era o governador do estado na época, e seus principais secretários, além do prefeito do seu Antônio Carlos Spiller, que governava, que era aqui o prefeito do município na época. E naquela época, quando ficaram sabendo que então viria presidente, que viria governador do estado, como é que foi a sensação aqui na cidade? Ah, fui, olha, fui o primeiro presidente da república que esteve aqui em Guaporé, para te ter ideia, né? Era uma cidade assim, e a sede de todas as soberanidades foi aqui. O governador era o Simval Guazelli na época também, que tinha muita afinidade. O Guazelli foi um grande governador para nós. Ele também, quando se falou nos atos inaugurais, nós recorremos a ele também. Os atos inaugurais, gostaríamos que fosse feito um trecho de Guaporé, que é o mais importante, onde existem as maiores obras. E assim foi, se conseguiu na época que fosse aqui. Então, para nós, esse foi um ato muito importante, muito significativo na nossa história. Pela ferrovia, pela inauguração da ferrovia aqui, pelo que ela significa, pelas autoridades que aqui aportaram. Então, sobre todas as formas de análise, foi muito bom. E você lembra da inauguração? Você participou? Ah, sim. Aqui passou o Guazelli, aqui no ano de 1975. Veio sentado atrás do trem, estava em cima do trem. Sentado atrás e eles passaram aqui devagarzinho, passaram, vimos o presidente. Olha, tinha policiais aguardando por tudo. Atrás estavam escondidos para cuidar, né? Guardiçóis para cuidar do presidente. Conta para a gente aquele episódio que você estava dizendo, que quando implodiam aqui, tremia tudo, né? Meu Deus do céu. Quando eles iam, quando detonavam, eles vinham buscar nós daqui, não importava a hora que era. Eles vinham sempre antes do meio-dia, né? Aí toda a gente saía e ia lá em cima, lá em cima daquele moro. O primeiro batalhão ferroviário e muitas firmas empreiteiras, grandes, médias e pequenas, desenvolvem um trabalho racional e contínuo. O que permite às obras um grande impulso. Aqui, as telhas da casa, você mexia cada vez que fazia aquelas detonadas ali. Tinha que colocar elas porque senão descia água por tudo. As duas companhias estão equipadas com maquinário moderno para escavações de solo e rocha. Principalmente no trecho entre Passo Fundo e Guaporé, pois a região é de topografia abrupta. A primeira viagem que foi realizada na inauguração dessa ferrovia foi o que eles chamavam de trem Íngaro. Que era um trem de passageiros que tinha suas peças montadas no Brasil, mas com a origem dessas peças da tecnologia da Hungria, eles batizaram de trem Íngaro. E essa inauguração foi também parte da comemoração dos 75 anos do município de Guaporé. Então, a inauguração dessa ferrovia veio como se ela fosse o grande marco para o novo desenvolvimento do município de Guaporé. Só que isso acabou não se consolidando, acabou não acontecendo como era o planejado. Porque a partir de meados da década de 70 e 80, o parque ferroviário do Brasil foi denegrido em função de privilegiarem o transporte rodoviário. Então, ele acabou num processo, digamos assim, de sucateamento, de abandono, até que ele foi adquirido pela ALL Logística, América Latina Logística, que acabou operando nessa nossa ferrovia, mas não trazendo os benefícios que eram acreditados que ela traria para o desenvolvimento municipal. Hoje, o grande potencial dessa ferrovia do trigo é realmente a questão turística. Marlon, nós estamos num vagão que me contaram que Getúlio Vargas andava com ele aqui pelo Rio Grande do Sul. Essa aqui é uma pérola na ferrovia ainda, por estar de pé, estar existindo, não ter sido incendiado, né? Porque muitos vagões aí que foram históricos já foram até destruídos, ficaram a ação do tempo e tal. E esse vagão foi preservado por quê? Foi construído em 1925, nas oficinas de Rio Grande, que era a maior oficina de...